Sou Chiara Ranieri, tenho 41 anos, sou casada com o Bassetto, temos duas filhas, a Alice de 7 anos e a Francesca de 1 ano. Eu sou formada nas áreas de comunicação e de informática, sou educadora, fundei junto com a minha família as Faculdades Integradas de Bauru, FIB. A FIB tem oferecido excelentes cursos às pessoas de Bauru e região, são mais de 50 cursos de graduação e pós-graduação. E na FIB a gente, além dos cursos, oferece vários atendimentos gratuitos à comunidade. Atendimentos na área de saúde, de comunicação, de gestão, de direito e de agronegócios. Eu atuo na política também há bastante tempo, já são 20 anos, fui candidata a vereadora, candidata a vice-prefeita e a prefeita. Sempre, durante todo esse período, discutindo soluções para os problemas da cidade. Eu conheço toda a cidade, fui vereadora durante os anos de 2009 a 2012, onde fiz um trabalho que me realizei e que apresentamos conquistas importantes para a cidade. Este ano eu sou candidata a vereadora pelo Democratas, meu partido de longa data, e defendo a candidatura do Gazeta para prefeito. Então, eu estou aqui me apresentando e convidando a todos para acompanhar pelas mídias sociais, de hoje até o dia 2, quando todos deverão decidir o voto nas urnas. Um grande abraço!